Na nossa sala Quando eu olho pro céu e vejo as suas estrelas No meu peito um sentimento de paz me vem ao revê-las Os meus olhos se encantam com tanta e tamanha beleza E eu me pergunto como pode em olhares tão pobres caber tanta riqueza Mas quando eu olho pra terra e vejo a realidade Nas mídias sociais, nos jornais, quanta calamidade Os meus olhos se enchem de lágrimas com tanta tristeza Mais uma voz lá no fundo do meu coração me diz com firmeza Por favor não desista não, não fuja da briga De um país tão bonito, tão grande, tão rico, tão cheio de vidas Por favor não se entregue não, fala, luta e siga Canta, grita e diga que há sempre um caminho e que existe saída Eu quero ver o poder da justiça nas mãos dos que buscam somente a verdade Eu quero ver o poder do dinheiro nas mãos dos que lutam com dignidade Eu quero ver o poder do saber nas mãos dos que amam esse país Só assim vamos ver o Brasil finalmente muito mais feliz Por favor não desista não, fuja da briga De um país tão bonito, tão grande, tão rico, tão cheio de vidas Por favor não se entregue, fala, luta e siga Canta, grita e diga que há sempre um caminho e que existe saída Música